iniciando de uma forma diferente este vídeo de demonstração meu nome é Ivan sou técnico eletrônica formado na escola técnica do Planalto Catarinense de Lages trabalho em Itajaí Santa Catarina atuo na área de instalação e manutenção de equipamentos de som automotivo se você já esteve nesse canal assistindo algum dos vídeos percebeu que não há pedido de like inscrição ou doações para o canal mas se você achou legal ou curtiu ou então este conteúdo foi útil de alguma forma e resolveu marcar como gostei ou ainda se inscreveu para receber atualizações agradeço muito também pode notar que não há quase comentários no canal porque estão restritos a causa é falta de tempo para ler e responder os mesmos o trabalho da minha oficina de instalações e concertos não deixa tempo suficiente para observar o que acontece aqui periodicamente neste vídeo de demonstração uma central multimídia da marca Ken Udi modelo DNX 7700 BT fabricada a partir de 2013 e que podia ser adquirido nova ou importada legalmente no Brasil também vinha alguns veículos originais de fábrica foi instalado por montadores de veículos como a Kia Motors no modelo Kia Sorento o problema mais comum que afeta a maioria desses modelos é na solda BGA do processador por usar um processador do fabricante PC chips o defeito de soltar as micro esferas de estanho acontece com frequência o defeito normalmente se manifesta desta forma o aparelho liga e acende o led vermelho de power da frente mas não tem imagem ou acerta nenhum comandos para corrigir esse defeito pode ser feito no modo certo ou errado a forma considerada pela maioria que seria como errada é reaquecer ou fazer reflow no processador desta forma as micro esferas de estanho no processador voltam a grudar na placa mas desta forma está provado que não tem durabilidade e o correto seria realizar uma troca de processador o reballing que prolonga a vida útil do aparelho e se vai tentar uma das soluções citadas sem ter conhecimento recomendo a busca de vários tutoriais na internet a respeito neste vídeo não farei demonstração desses procedimentos de conserto pois precisaria muito tempo e detalhes específicos para isso até o momento que foi gravado este vídeo existiam cinco atualizações no fight do fabricante Kenwood a última atualização atualização data de 2019 os links estão na descrição deste vídeo além de estar de atualizar o firmware do aparelho os mapas do navegador também podem ser atualizados periodicamente este aparelho conta com um navegador GPS com software da conceituada fabricante Garmin este modelo pode usar mapas mais gratuitos do Brasil do projeto TraxSource atualizados periodicamente o procedimento de atualização é mais simples que a maioria dos outros aparelhos do gênero deve-se formatar um cartão SD no Windows com padrão FAT32 criar dentro deste cartão uma pasta com nome Garmin aonde vai os mapas e outra pasta pasta com nome POI para os pontos de interesse de alertas radares etc colocar dentro da pasta Garmin o arquivo que você vai baixar do site TraxSource este arquivo é um mapa atualizado na pasta POI os pontos de interesse como alertas de radares e lombadas este arquivo POI pode ser baixado gratuitamente no site mapa radar e atualizado constantemente o navegador e definições detalhe do mapa mapas instalados para instalar essa versão do mapa como é que é o procedimento de dentro do PC e indo aqui na página da Kenwood aqui embaixo descarrega o ficheiro arquivo zipado aqui vai ser o arquivo atualização do FarmaWare da multimídia aqui tem todas as informações das últimas atualizações e o que foi melhorado Aqui na página do TrackSource, vai ser baixado o mapa, vai ser colocado no cartão SD, só autorizar, clicar no link, aí abrir a página do portal, e aqui está a versão visual melhorado para ser colocada dentro do cartão SD, ela está baixando aí, agora na página do mapa radar, tem que ser feito um log, tem que ser um usuário, criar um cadastro aqui com o nome, depois exportar os pontos, avançar, selecionar o arquivo, já está baixando o arquivo ali, está completando o download, completado o download, vai na área de downloads onde foram baixados os arquivos, ali estão os arquivos, agora tem que descompactar os arquivos, todos descompactando, pelo iRAR, esse arquivo aqui, dnx, esse aqui vai ser colocado no pendrive, na raiz do pendrive, não se cria pasta, não se cria nada, você coloca como está todos aqueles arquivos na pasta, seleciona tudo, copia e cola dentro do pendrive, e depois, em configurações, software, quando colocar o pendrive na multimídia, na entrada USB, esse botão atualizar vai acender, só clicar nele que vai ser atualizado para a última versão do firmware do aparelho, e para atualizar os mapas e o alerta de radar, vai na pasta que baixou aqui, no site mapa radar, não, esse aqui foi baixado do site track source, vai copiar aqui o arquivo do mapa, vai no cartão, no cartão vai ter uma pasta Garmin ou a pasta Poi, se não tiver, você formata o cartão e cria a pasta Garmin e a pasta Poi, dentro da pasta Garmin vai ser colocado o arquivo do mapa, e dentro da pasta Poi, mapa radar, radares, GPX, copia, apaga se tiver alguma coisa aqui dentro, mas se você cria agora vai estar vazia e é só colar, dessa forma, tendo essas duas pastas os arquivos atualizados, o GPS do seu aparelho vai estar atualizado com os mapas e alertas 2022, sem precisar recorrer à atualização original de fábrica que é muito mais complexa, demorada, e provavelmente tem que ser paga. Tchau. 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 aqui da direita, esse que tem a seta, é a função EJET do disco, ou então a função para baixar a frente do aparelho. Um toque rápido, ele vai abrir para se inserir do disco. Um toque prolongado, ele dá dois bips, a frente desce mais, e aqui é possível pegar o cartão SD, esse cartão é exclusivamente para o GPS. Numa configuração original de fábrica, aqui teria o mapa que veio junto com o aparelho, mas existe a possibilidade de atualizar esse GPS com mapa e com aviso de radares, sem precisar recorrer ao software da montadora. A Kenwood tem um software próprio, que é instalado no computador, tem que gravar um cartão aqui e levar no computador. Daí posse desse cartão que foi gravado aqui, vai ter um número de série, aí vai ser pago uma taxa, vai ser baixado o mapa da Kenwood, que vai ser exclusivo para esse aparelho. Esse não seria um resumo, mais ou menos, do processo legal para adquirir um software da Kenwood para rodar nesse GPS Garmin, que tem aqui no aparelho. Outra solução, que é de graça, é ir no site do mapa radar, baixar as visões lombadas de radares e outros avisos, e ir no site da TrackSource para baixar um mapa do Brasil atualizado e gratuito. Aqui dentro desse cartão, nesse caso aqui é um cartão SD, dentro de um adaptador para cartão SD, pode botar um cartão normal aqui também. Esse cartão SD tem duas pastas dentro, uma pasta com o nome Garmin, outra pasta com o nome Poi. Na pasta Garmin, vai ter os mapas baixados do TrackSource, e na pasta Poi vai ter o arquivo baixado do site do mapa radar. Esse cartão já tem as duas atualizações, a 2020. Quando eu insiro aqui, automaticamente o aparelho já está lendo as informações desse cartão. Vou dar um toque rápido no botão, a frente e volta. Vou selecionar a linguagem. Só vai ter aqui o português do Brasil. Quer dizer, só vai ter o português de Portugal, o português do Brasil não tem. E quando configurar esse português de Portugal aqui, ele vai botar no GPS também a língua português de Portugal. Depois tem que ir lá no software do GPS e alterar a língua. Deixa eu configurar a linguagem. Aqui dá para configurar o ângulo da tela também. A interface para o iPod também pode ser configurada. A cor de fundo, no caso aqui, ele está na função scan. Então ele escaneia todas as cores. Vou botar para ele ficar escaneando todas as cores. Ou então, dá para mexer no setup de cores. Vou botar para ele ficar escaneando todas as cores. Dá para configurar acessórios externos que estão em uma entrada atrás. Por exemplo, um receptor de satélite Sirius, que usam nos Estados Unidos. No Brasil não tem. Mas tem outros acessórios que podem ser configurados nessa entrada auxiliar. Além de outras duas entradas auxiliares de vídeo que tem. Seria uma entrada auxiliar para um dispositivo externo. Aqui dá para configurar uma câmera que não seja a câmera padrão. No caso aqui já tem uma câmera padrão ligada. Conectei através dessa chave aqui. Como se fosse o interruptor que tem no câmbio. Quando engata a ré, ele entra a câmera de ré. Ou não. A função só vai operar a partir da hora que ele estiver acionado. Eu dou um concluir aqui. Agora ele já está acionado. Agora entrou a função câmera de ré. Já com o aviso em português. Outro atalho de configuração. Agora nós vamos. Navegador. Em definições. Aqui vamos em dispositivo. Aqui ele vai botar as informações sobre dispositivo. Aqui você pode ver como é que está o mapa do seu aparelho. Se o mapa está atualizado. Se ele está lendo o cartão de mapas que está aqui. Pode ver que aqui está o TrackSource Brasil. O mapa que está interno. É importante também fazer uma atualização do software. Do aparelho. Atualização do firmware. Essa atualização é baixada do site da Kenwood. Lá tem uma lista de atualizações recentes. Onde se pode conferir se o aparelho já foi atualizado. Ou se precisa atualizar. É indo em configurações do aparelho. Software. E aqui está a última versão de atualização. Estava disponível no site da Kenwood. E foi baixada para esse aparelho. Lá você baixa um arquivo. Coloca no pendrive. Coloca na tomada usb. Vem aqui. E clica em atualizar. Demora alguns minutos. Conforme já foi atualizado ou não. Ele vai atualizar inclusive algumas funções do GPS. Voltando novamente ao menu. A função disco. Essa é a função disco. Quando clica na tela. Aparece um menu de funções. Pode dar pausa. Pode dar play. Interceder. Avançar. E clicar a tela. Dentro do menu do GPS. Indo em definições. Idioma e teclado. Idioma de voz. Pode ver que ele está em português e europeu. Correto aqui seria. Brasília. Brasília. Ou português do Brasil. Agora pode estar só uma rota. Que ele vai. Mostrar a rota. Ou fazer a narração. A rota em português do Brasil. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. É bom usar esse tipo de GPS. Que não precisa estar conectado online. Em lugares onde não tem área de celular. Vire à direita. Como nesse caso. Eu botei pela entrada auxiliar. Um Google Comcast. Ligado. Na entrada auxiliar 2. Eu posso fazer espelhamento do Waze. Ou outros aplicativos de navegação. Vire à direita. Mas quando não há. Mantenha à direita. Quando não há rota de celular. Quando não há conexão de celular. Pode ser usado esse tipo de GPS. Que não tem necessidade de conexão. Não vai perder sinal. Porque usa uma antena própria de GPS. Não depende do celular. Não vai mostrar ruas congestionadas. Nem em trânsito. Mas pelo menos já tem uma base. Para chegar ao teu objetivo. Mantenha à direita. Chegando no destino à direita. Voltando novamente para o menu. A função disco. Reproduzindo um DVD. Novamente para o menu. Função USB. Tem duas entradas USB. Coloquei o pendrive nenhuma. Está lendo o dispositivo. Trocando o arquivo de vídeo. Dá para adiantar. Minutos, segundos ou até horas. Dependendo do tamanho do arquivo. Tem uma barra para adiantar o tempo de gravação. Dá para alternar o menu aqui. É possível ali que está as pastas. A pasta de vídeo. Pasta de foto. Pasta de MP3. Se eu quiser reproduzir MP3. Vou na pasta MP3. Agora está reproduzindo o áudio. aqui. Nessa pasta também tem fotos. Vou produzir uma figura de foto agora. o emblema das marcas que eu uso para gravar nas multimílias como tela inicial do aparelho para configurar o aparelho para algum tipo de carro eu tenho modo stand by sair do modo USB novamente em menu e eu posso ir em configurações e eu posso ir no sistema eu posso modificar algumas funções internas E aí o que é o teste do sensor de toque é o touch screen e dá para ver quanto está sendo utilizada a memória dispositivos internos dispositivos externos configurados e aqui é para configurar algum dispositivo ligado externamente no aparelho como receptor de satélite e aqui pode modificar o visual do aparelho o e modificar o fundo colocando uma foto da sua preferência e por exemplo agora posso escolher os meus arquivos e de fotos que tem no pendrive e um logo para colocar e fundo de tela e agora eu vou alterar o fundo que eu selecionei e aí 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 Eu tirei a imagem de fundo e ele voltou para configuração padrão Novamente no menu Uma função rádio Outra memória Fazer a busca Apertando aqui no canto na seta Ele mostra as emissoras que ele selecionou E colocou na memória automaticamente Tem mais algumas funções de trânsito alerta e mensagens de que a emissora pode colocar no display do rádio Pode fazer a busca por tipo de música Essa é a programação que algumas rádios têm Essa rádio não tem informação de texto então ele não mostra nada E aí 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 Essa barra de funções também aparece E aí 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 sonora de todos já está procurando para ele A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Iniciando esse vídeo com este Pioneer DHP2500 com display personalizado. É possível também colocar as funções que estão nessa guia de baixo na guia de cima. Tchau. 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 Serviço não disponível. Serviço não disponível. Tchau. 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 O que você pode fazer o seu pê-tê? O que você pode fazer? E assim ficou pronto. A entrada USB, a entrada do iPod, as duas entradas USB do aparelho Kenwood, Chromecast ligado através de um conversor de HDMI para vídeo RCA, vídeo composto. No caso aqui, o vídeo composto em padrão converte o HDMI em padrão NTSC. Aqui o receptor de TV digital, pela outra entrada de áudio e vídeo composto. Quando conecta o cabo USB, aparece Kenwood na tela do iPod e as configurações ficam todas feitas através do aparelho principal. A lista de música, seleção de músicas. Entrada USB. A lista de música. Esse AHA aqui é um aplicativo da Kenwood. Também conecta via Bluetooth no aparelho. Configuração do aparelho. Troca de plano de fundo. Novamente o navegador. Stand by. Set up. Está para renomear a entrada. Alla. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Configurações da câmera de ré, dianteira e traseira. Versão da última atualização FarmWare, saída de vídeo, novamente a configuração do Bluetooth. Esse aplicativo AHA é da Kenwood. Eu não instalei, mas provavelmente vai funcionar se ainda estiver sendo atualizado pela fornecedora. Também não achei muito interessante para instalar porque não deve ser tão prático que nem um espelhamento. Também tem um ícone para o dispositivo interno, que é um receptor de satélite, que é mais usado no Brasil. E as configurações de áudio são bem sofisticadas. Música 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 auto-institutivas? É só ali que sabe isso que tá lidando, né? Essa aqui é a amostra do processador PC Chips, processador esse que dá problema de solda BGA dentro desse aparelho e faz o aparelho ficar só com esse LED no canto aceso, por exemplo, apertando o botão menu por 3 segundos ele desliga e fica em stand-by. Mas aí a luz fica apagada aqui, quando a gente liga ele, essa luz acende. Quando ele tá com defeito de solda BGA nesse processador, algum desses pontos de solda aqui embaixo soltam. Esse mau contato pode fazer diversas funções erradas, mas o mais normal é ele não ligar e ficar só com o LED aceso. Tem várias reclamações desse aparelho na internet, onde apresentaram esse tipo de problema e a única solução correta é a troca de processador. Fazer um reaquecimento nesse processador, pode até fazer voltar a funcionar. Ao ir abaixo da mecânica do CD, na parte de cima do aparelho, tirando três parafusos aqui da tampa, chega na mecânica, remove a mecânica, logo abaixo tem um dissipador de alumínio e o processador está lá. E é ele que apresenta o problema. A maioria das versões desses aparelhos, o problema foi solda BGA. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.